Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fernando Tutorials Tech, o seu canal de tecnologia. Eu quero fazer esse vídeo aqui para você dizendo o seguinte, não precisa você perder muito tempo em muitos vídeos aí de 10, 20, 30 minutos falando o que aconteceu na WWDC, que foi o último evento agora da Apple em junho de 2019, falando das novidades que virão aí para o sistema operacional, as novidades que virão aí com o iOS 13. Nesse vídeo aqui eu vou resumir para você, claro, de uma forma bem rápida, realmente, o que vai acontecer é o que mais interessa também. Eu já quero te convidar, se você não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa as notificações para que o YouTube possa te informar das novidades que rolam por aqui pelo canal Fernando Tutorials Tech, ok? Eu já quero começar já com o WatchOS, o sistema operacional da Apple aí, que agora vai vir com a sua própria Apple Store, ok? Além das melhorias estéticas, com certeza, né, que vai ficar muito mais bonito agora, claro, vai vir um novo Apple Watch aí. Então o WatchOS já vai estar aí com a sua própria Apple Store, podendo funcionar de forma independente, ok, do seu iPhone. Isso vai ser muito bom também, o Apple Watch aí que vem fazendo sucesso, um dos relógios mais vendidos no mundo, um dos smartwatches mais vendidos aí em todo o mundo, ok? E uma grande novidade, se tratando de software, é exatamente do iPadOS, ok? O tablet da Apple aí, ele trabalha de forma independente aí do iPhone, é claro, mas virá com uma ferramenta nova agora, que é a ferramenta de navegação profunda, né, por aí por pastas do sistema. E acima de tudo, o manejo também de arquivos, uma forma mais específica vai ficar também nesse novo sistema, ser compatível com pendrives das entradas USB DC, ali dos iPad Pro também, tá? E outra coisa também bacana, é que ele vai ganhar uma versão desktop, ok, ali do Safari. Isso também vai ser muito legal. Mas uma coisa que ainda deixou a desejar, talvez para muitos, é que ele está sem suporte a mouse, ok? Agora também falando sobre iOS 13, muita gente pesquisando sobre esse assunto, a Apple realmente vai trazer, na verdade ainda no iOS 13, algumas melhorias estéticas aí com os apps do sistema, ok? Mas aí não teve também outras grandes novidades assim, podemos dizer. O que mais nós queremos destacar é exatamente aquela versão do modo escuro, para aqueles que são adeptos aí à navegação noturna, isso vai ajudar bastante, sendo que esse modo noturno, esse modo escuro, vai se adaptando aí, claro, com apps de terceiros. Mas, para quem vai atualizar no iOS 13, já vai ter disponibilidade nesse sistema do modo escuro. Outra coisa bacana também no iOS 13, é que os downloads aí de apps, vai ficar 50% mais rápido. Olha que coisa bacana, é isso mesmo. 50% mais rápido no momento que você for baixar um aplicativo aí no seu iOS 13. Em relação à atualização, atualmente, hoje, se você faz uma atualização, toma muito espaço o seu celular. Isso sofre muita gente que usa iPhone com memória de 16 GB. Mas agora com o iOS 13, a atualização vai ocupar 60% menos espaço no seu iPhone. Isso também é muito bacana. E para quem usa um iPhone aí, que tem desbloqueio facial, a partir do iOS 13, esse desbloqueio facial vai ficar 30% mais veloz. Se você já acha, muito bom agora, vai ficar muito melhor depois do iOS 13, com 30% a mais na velocidade para o desbloqueio. E agora, para finalizar, chegou o fim do iTunes, é isso mesmo. Fim do iTunes agora. Esse iTunes agora não vai mais existir, é claro. E ficou no lugar do iTunes a Apple Music, certo? O aplicativo Apple Music, o aplicativo Apple Podcast e também a Apple TV. Tudo isso ficou no lugar aí do iTunes. Então é isso, pessoal. Um breve resumão aqui do que vai vir no iOS 13. E, claro, outras novidades ainda vão aparecer, mas o melhor mesmo para a gente fazer um vídeo falando tudo sobre o iOS 13 é logo que ele for liberado. Até mesmo quando a gente começar a mexer mais na versão beta também desse sistema operacional, tá bom? Muito obrigado mais uma vez aqui pela audiência do canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!